Fala minha galera, como é que tá? Vamo pro primeiro rap do ano, FUTHRAP na área Volante tem que ser marcante, jogando atrás na frente bro Tem que defender, marcar e saber sair, jogando no estilo E a lista dos 10 melhores volantes, o FUTHRAP já listou E só pra conversar bonito, o primeiro quesito é o Pirlo Esse era só no talento, era o rio do lançamento É muita classe, precisão de basso O Pirlo com a bola, só tapa na OG E o Sérgio busca, até que ninguém marca, só um busca Mais de 700 jogos pelo Barcelon, na história que ele fez ninguém Eu busco Braba era o volante dunga, raça e liderança profunda Fazia função como poucos com a camisa 8, ele foi brutal Na testa foi criando rugas, de tanto que vibre resmunga Eterno capitão do tatra, guiando o time até o final Outro que tem liderança, craque na bolonza, ela toma taus Cinco copas botadas, pessoa pra boxe, pra ele é normal Ela de ouro em 90 e melhor do mundo em 91 Capião e capitão em 90 com a Alemanha ocidental E que tal o Kazemi? Sempre jogando dentro do nível Mais de 300 jogos pelo time merengue, isso já é um fato incrível É um dos poucos que pode espanjar as cinco Japões League que ele tem no bus Mais um volante na lista, mais um brasileiro causando avoroso Volante elegante, falcão, um dos maiores permão Cabeça erguida, uma classe que deixa a torcida de queixo caído no chão Pelo colorado é idolatrado, foi lá que ele veio a tono Pela seleção foi maestro, e lá fora é chamado de o rei de Roma Outro gigante foi Raikard, para atacar e pra marcar Comandava o meio de campo da Jax que era uma máquina No milho ele também mitou formando aquele belo trio de ouro E com a seleção holandesa chegaram a vencer uma euro Não deixa de cata o Kanté, ele não cansa pois é No Leicester, no Chelsea, na França Honrou o Barça, ele foi por merecer, então pode crer Batek Vieira com bela carreira é o nome que a gente lança São dois volantes campeões do mundo com a seleção da França E pra fechar o top 10 tem que ser um craque de aplaudir Ele que jogou demais no fogão e no fluta no Real Madrid É o inventor da folha seca e na copa do mundo é bi É o Ford Pereira, é o Mr. Fruit, é o Eterno Didi